E, Valide, o que que tu pudesse apostar no resultado, tendo visto o Vetório, veio de cinco rounds com a De Sânia, fez uma luta dura aí com o campeão, quer dizer, o campeão superou, mas lutou cinco rounds. O que que tu espera dessa luta com o Vetório? Se você fosse apostar, vai ser uma guerra de cinco rounds? Esse negócio de apostar é muito engraçado, que nem um cara falou ontem pro Borrachinha na academia. Ah, eu apostei em você, eu vou apostar em você. Eu falei, pô, ele tá apostando a vida nele. A gente aposta tudo ou nada. Os atletas da Warriors Manager vão pro tudo ou nada, vão pra guerra. É assim que o Borrachinha vai. Então, não disse que tá apostando, porque o cara tá apostando a vida dele, a vontade dele, a determinação, o futuro dele, o futuro da família. Esse negócio de apostar é uma parada tão louca que... Porra, ele, cara, eu acredito que ele vai passar o carro, vai passar o caminhão. Ele foi mesmo do Borrachinha, que ele lutou as treze primeiras vezes, que ele lutou, é aquela psicopatia, vai pra destruir, vontade, ligar o que se exploda. É ligar o que se exploda. É isso que a gente conversa e é isso que o Borrachinha vai fazer. E aí, do outro lado, a gente tem ali, né, cara, o Canonia, que é o terceiro. O Borrachinha venceu o Vettori na decisão em cinco rounds. O Canonia pode furar essa fila e lutar com o vencedor de Whittaker e com a Adesanya? Cara, porra, eu não tenho bola de cristal, irmão. Porra, vai saber, mas o Borrachinha atropelando o Vettori, não tem como colocar outro. Só se for uma parada muito louca, eu já falei, é guerra. Eu não penso nisso que vai botar... Não tem como, irmão. O Borrachinha só perdeu pro campeão, porque tava no dia ruim. Agora ele vai mostrar com o Vettori, que ele vai atropelar o Vettori e vai pro cinturão. É o que eu, porra, aposto, te aposto nas nossas vidas nisso, irmão. Entendeu? Eu vou repetir pras pessoas que estão assistindo. Nós vamos para o tudo ou nada. É assim, é o talento, a determinação e a vontade gigante de vencer. Esse é o Borrachinha. Entendeu? Mas eu não entendi a tua pergunta. Mas o que tu acha que vai acontecer do outro lado ali, o Whittaker e a Adesanya? Você acha que o Adesanya vai vencer o Whittaker de novo? Como eu falei numa outra entrevista, vou falar novamente. Podem bater de cabeça os dois, cair um pra cada lado. Eu não quero saber. Tá entendendo? Eu quero é que o Borrachinha atropelhe o Adesanya, ou atropelhe o Vettori e que venha qualquer um. Essa é a letra. Entendeu? Esse é o foco.